No capítulo de sexta-feira de Elas por Elas, após Cris revelar a Giovanni que ele não é filho biológico de Helena e Jonas, o jovem enfurecido reúne a mãe, Jonas, Sérgio, Miriam e Isis para confrontar a verdade sobre sua origem. Sérgio tenta se explicar para Giovanni, Jonas e Helena, mas a doida fica descontrolada e agride Miriam. Após todos lavarem a roupa suja, Helena e Jonas afirmam que Giovanni sempre continuará sendo o filho deles, mas o jovem fica inconsolável. A primeira a apagar o pato desta história é Miriam, e ela é expulsa da casa de Sérgio. Enquanto isso, Tony aceita ajudar Mário Fofoca e Thaís a investigar o pilantra do Roberto. Ieda desconfia do encontro com Calisto e Roberto comemora a fabricação de provas contra a menina. Marcos interrompe o encontro entre Carol e Natália, que se sente ofendida pelo sobrinho. E no momento mais triste, Giovanni se sentindo traído, decide terminar o namoro com Isis, logo em seguida ele toma chá de sumiço. E assim termina o capítulo, para receber os resumos, inscreva-se no canal.